Oi gente, Roberto Reilo Biscaro aqui. As mortes de fúria incontrolável parecem mortes de filme de terror. Aquilo lá é quase que um thriller com elementos de terror. O Russell Crowe sai barbarizando num dia de fúria. Ele tá muito divertido como vilão. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscrever no canal Robertando, curtir vídeos, compartilhá-los. Eu digo pura diversão porque qualquer comentário social, sociológico que o filme parece querer ter, no começo aparecem umas cenas de imprensa, de documental, mini-documentário, falando que as pessoas hoje cada vez têm mais estresse no trânsito. Qualquer comentário social se perde num filme com a única lição de moral. é, ó, seja educado no trânsito, que é uma boa lição de moral. Porque, assim, o roteiro é cheio de improbabilidades, totalmente implausível. É só mesmo pra gente ver carro trombando e a gente morrer, né? Não tem muito mais que isso. É o Russell Crowe barbarizando uma mulher que buzinou muito forte pra ele no trânsito. e como ele já estava, ele não tinha mais nada a perder, estava chapado de opióide, já tinha matado a ex-esposa, incendiado a casa dela, é a primeira cena do filme. Então ele vai atrás dessa mulher totalmente, então, implausível. Ele consegue matar pessoas, assim, em lugar público e a polícia não vai atrás. Mas tem uma cena em que ele causa um acidente de trânsito, né? Vários carros. E aí a mulher liga pra polícia, pro 911. Ah, não, não podemos mandar unidades agora porque todas estão envolvidas num acidente. É, foi ele que causou, ela disse. Aí eu pensei, não, todas as unidades do 911, de uma cidade daquele tamanho, estão envolvidas num acidente de trânsito, que mesmo que tenha sido múltiplo os carros, não é um ataque terrorista, que matou 3 mil pessoas. Uma cidade grande nos Estados Unidos tem um monte de policial. Tanto é que depois, meia hora depois, dentro dos termos do filme, daí ela vai pra um lugar estúpido, em vez de levar o menino pra delegacia, né? Meia hora, uma hora depois daquilo, dentro dos termos do filme, você já vê dois carros de polícia vindo pra resolver a situação. Aí você pensa, ué, mas o acidente era tão grave que o 911 não podia vir. Mas foi resolvido rapidinho, assim, meia hora, uma hora, os caras resolveram tudo. Todas as unidades do 911. Então, assim, se você for pegar mesmo decisões absurdas, assim, inconsistências, vai estar o tempo todo. Se você quiser se divertir com perseguição de carro, com trombada, com gente morrendo, e com o Russell Crowe vivendo um vilão muito divertido. Ele tá se divertindo muito, né? Eu sugeriria fazer o seguinte, ver a primeira cena, que é quando você entende a raiva desse homem, né? Ele vai lá e detona com uma casa. Pode até ver aquele mini documentarizinho que tem. Aí, assim, sei lá, os primeiros 15 minutos do filme, vai passando em fast forward. Quando você vira a cena da moça no trânsito, né? Da heroína lá, da protagonista. Com o filhinho dela atrás do carro, buzinando. Aí você pode dar som no filme ou colocar no normal. Porque esses outros não tem nada, assim, nada. O interessante do filme é o Russell Crowe barbarizando aquilo lá. É divertido, sim, mas é um filme B, né? C, sei lá. Acho que B, porque talvez é um orçamentozinho. Mas imagina, não tem nada a ver. Mas é gostoso de ver. Não tem nada a ver, mas é gostoso de ver. Tchau.